Oi galera, tudo bem por aí? Olha eu aqui de novo, retornando pra vocês com informações, mas antes, claro, vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal, que informação não falta, né? E não à toa eu estou voltando aqui, porque vamos lá, vamos explicar os fatos pra quem tá acompanhando ao longo do dia essa questão aí, né? Primeiro já falamos do Bento e agora vamos falar do Vitor Roque, porque o jornal AS, jornal lá da Espanha, publicou no comecinho da tarde dessa terça-feira que o Barcelona fechou uma negociação com o Vitor Roque por cerca de 40 milhões de euros, ele é jogador do Barcelona, em breve será jogador do Barcelona. Essa é a informação da imprensa espanhola de acordo com o diário AS e aí, claro, tem uma matéria lá no site falando que depende de outras situações pra negociação, né, rolar, mas que já tá tudo certo acordo entre as partes. Vamos agora ao que apuramos aqui no Brasil, de partes envolvendo Vitor Roque e Atlético. Staff do jogador e Atlético confirmaram pra mim que não teve nenhuma proposta oficial do Barcelona pelo atleta até o momento e nenhuma proposta oficial em momento algum de time nenhum do Brasil e do mundo pelo Vitor Roque, que é a grande joia do clube, óbvio, gente, chegando à janela agora dia 3 de julho, vai ter proposta, é óbvio, mas por enquanto, gente, nada, absolutamente nada, reforçando pra quem tá em casa vendo aqui o nosso canal, isso são palavras do staff do jogador e também do Atlético, sem proposta oficial até o momento pro jogador de 18 anos que se reapresenta quinta-feira no CT do Caju e continua as atividades pra sequência da temporada de 2023. Vitor Roque, que veio pro Atlético na maior negociação da história do clube e a expectativa do clube é que ele seja vendido também em uma maior negociação do clube, né, ele chegou por aí pelo valor de 24 milhões de reais e o Atlético inicialmente quer de 40 a 45 milhões de euros nessa negociação pelo jogador, que é o valor que o Jornal Aécio disse que, né, teria fechado, porém, esse é só o valor inicial que o Atlético quer e vocês conhecem muito bem como é o Atlético com negociação, dificilmente vai negociar pelo valor inicial, gente. Então, isso eu posso garantir pra vocês, ao longo aí do dia a gente tá apurando a informação, como eu falei pra vocês, conversei com o staff do Atlético e conversei com representantes do Atlético, ninguém entrou em contato e fez proposta oficial pelo Atlético. Que o Barcelona tem interesse no Atlético, todo mundo sabe, assim como tantos outros clubes da Europa, afinal de contas é a grande joia do futebol brasileiro Vitor Roque, mas, gente, sem proposta oficial até o momento. E claro que quando essa proposta oficial chegar, a gente vai passar a informação pra vocês, mas, por enquanto, fiquem tranquilos, Vitor Roque tá em choque, é jogador do furacão, mas, gente, inevitável que em algum momento ele vai sair, mas o que eu posso garantir pra vocês, não vai sair por qualquer coisa, não, e esses 40 milhões de euros, gente, é só o começo da história, beleza? Obrigada pela companhia de vocês por aqui, se precisar eu volto junto com a Via Luante, com a Plastilite, com a Serra Verde Express, com a KTO, KTO.com tem cupom Monique com 20% de desconto pra vocês, Oficina do Impresso, Marcão junto com a gente aqui, e também Frigorífico Bizinelli e Esfinge Consultoria e Contabilidade Online. A gente tá on aqui sempre, né? Surgiu a informação, a gente passa pra vocês. Tchau. Olá, gente, para quem me conhece, quem não me conhece, vai conhecer a partir de agora, eu sou o Marcão da Gráfica Oficina do Impresso. Atuamos no ramo gráfico no estado do Paraná há 28 anos, com médias e grandes tiragens. E agora eu quero apresentar pra vocês as nossas vinhas de produtos, que começam com sacolas, etiquetas, rótulos adesivos e embalagens em geral. Um equipamento moderno, garantindo a qualidade do seu serviço. E o troço diferencial é o Brasil Trex. Tendimos até 15 mil bolhas por hora. E aí E aí E aí E aí Abertura